Onde está aquele brilho Dos teus olhos O teu sorriso Não está mais como antes O amor se esfriou Cresceu o ódio E te aprisionou Sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tribulação te derrotou Com certeza Deus não é culpado não Como o amor diz Sempre esteve do seu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir por fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até da sepultura Ele vai ressuscitar Olha que Ele está Deus está contigo Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tribulação te derrotou Com certeza Deus não é culpado não Como antes Sempre esteve do seu lado Deus está contigo Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal Todo mal Todo mal tem que sair E já é garantido Deus está contigo Deus está contigo O Deus do impossível Vitória já te deu Até da sepultura Ele vai ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal Tem que sair É só pedir por fé Que já é garantido Deus está contigo 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 Filho meu Não temas, não fiques assim Desse jeito O seu clamor chegou a mim Estou aqui Eu sei que o mal Só vive cercando você Na estrada Tentando roubar sua fé Até desistir Mas não desiste não Sei que é grande o seu problema Mas eu sou o maior que tudo Acalmo esse vento forte E lhe ajudo a prosseguir Como ajudei os meus servos de outrora Não abandono a quem me clama e chora Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu acalmo o mar Não tem mais ó meu filho Eu vim lhe ajudar Sou seu porto seguro Pode confiar Eu sou o maior que tudo Então pra quem é meu Eu estou com você Eu acalmo o mar Estou na sua frente Sou seu guardião Lhe guardo e lhe seguro Com as minhas mãos Eu sou o maior que tudo E vou lhe abençoar Você vai triunfar Confia, vá em frente Não desista, não se entrega Veja a bandeira da vitória Que se é Eu estou contigo Te ajudo, o universo Toda tempestade Eu faço a cama Eu sou o teu Senhor Te ajudo a toda hora Bem e contrativo É quando eu passo a vitória Quando eu abençoo Ninguém pode intervir Eu sou o teu Eu sou o teu Eu acalmo o mar Não tem mais ó meu filho Eu vim lhe ajudar Sou seu porto seguro Pode confiar Eu sou o maior que tudo Então pra quem é meu Eu estou com você Eu acalmo o mar Estou na sua frente Sou seu guardião Me guardo e lhe seguro Com as minhas mãos Eu sou o maior que tudo E vou lhe abençoar Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar Sabe por que ele diz assim ó Eu acalmo o mar Eu acalmo o mar Eu acalmo o mar Eu acalmo o mar Às vezes eu me calo Em meio a duras provações Sinto que a voz não quer sair Mesmo assim não tem ninguém pra ouvir Então eu me pergunto Por que estou assim? Por que tenho que passar Por esse mar sem fim? Eu sinto que o Senhor não vai deixar O seu servo aqui se afogar Tudo que acontece é para o bem Dos servos do Senhor O que Deus quiser pra mim Eu quero Se preciso, eu espero Dentro de mim Eu me calo Só pra ouvir Deus As vezes eu me calo E Deus comigo fala No silêncio ouço a sua voz E descanso no cuidar de Deus Então eu me pergunto Por que estou assim? Por que tenho que passar Por esse mar sem fim? Eu sinto que o Senhor Não vai deixar O seu servo aqui se afogar Tudo que acontece é para o bem Dos servos do Senhor O que Deus quiser Eu quero Se preciso, eu espero Se preciso, eu espero Dentro de mim Eu me calo Só pra ouvir Deus O que Deus quiser Pra mim Eu quero Se preciso, eu espero Espero Dentro de mim Eu me calo Só pra ouvir Deus Falar Eu me calo Eu me calo Eu te amo Eu te amo Quando parece que tudo terminou E os seus sonhos se perderam no além A sua vida sem direção está Sem amigos, sem ninguém pra conversar É mesmo assim o retrato deste mundo Jesus falou que seria mesmo assim Mas ele venceu e condição ele nos dá De triunfar e de ser um vencedor Como ele venceu, a sua igreja vencerá Como ele venceu e sobre a morte triunfou Jesus Cristo é Senhor Poderoso, grande é o som É o escudo de poder Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade Acalma Quando entra na batalha a vitória certa é Ele é o triste poderão que tem todo o poder E nos dá força pra vencer Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade Acalma Quando entra na batalha a vitória certa é Ele é o triste poderão que tem todo o poder E nos dá força pra vencer Quando entra na batalha a vitória certa é Como ele venceu e sobre a morte triunfou Como ele venceu e sobre a morte triunfou Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é Senhor Poderoso, grande é o som É o escudo de poder Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade Acalma E quando entra na batalha a vitória certa é Ele é o Jesus Cristo é Ele é o poderão que tem todo o poder Ele é o Cristo poderão que tem todo o poder Ele é o Cristo poderão que tem todo o poder E nos dá força pra vencer Ele é um Cristo poderoso que tem todo o poder E te dá força pra vencer Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce, suave Diz assim, meu filho, eu sou tua saída Quando o inimigo diz, é o fim da história E quer levar ao desespero o seu coração Deus jamais permitirá Que o filho sem ceda a vitória Ele tem todo o poder E a solução não ceda Agora Confia Que a história não vai terminar assim Descanse Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz E quando tudo enfim Parece acabado Sabe o que acontece? Logo vem o sentimento De perder Mas é Deus Mas é Deus Quem dá A última Palavra Ele ama e sei que vai Lhe socorrer A esperança Em Cristo é certa E nunca morre E nunca morre Deus não vai deixar você ficar Sofrer E não assim Ele tem Nas mãos a chave da vitória Não desista Não desista Meu amigo Não Pois não é O fim Não Não ceda Não 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 Confia Que a história não vai terminar Assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Não 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 ceda Agora Confia Que a história não vai terminar Assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Fazendo assim Você será Muito feliz Fazendo assim Você será Muito feliz Muito feliz Acordar de manhã Me agradecer Viver a vida que o Senhor me deu Eu aprendi contigo Deus Eu aprendi contigo Deus Tudo que tem um preço não tem valor Por isso nada paga esse teu amor Eu aprendi contigo Deus Eu aprendi contigo Deus Eu aprendi contigo Deus Pelo que tenho sempre agradecer Pelo que eu não tenho não sofrer Ser é mais que ter E eu sou um filho E eu sou filho teu Tu não me amas mais porque eu sou um santo E nem me amas menos porque pego Teu amor é perfeito Deus 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 Pai Meu Pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender contigo mais E aprender de ti bem mais Pai Meu Pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais Eu quero te adorar bem mais Eu quero te adorar bem mais A humildade eu aprendi contigo Amar o amigo e o inimigo Viver em santidade Deus Que eu não fale nada de mim mesmo Que eu vivo ao meu chamado de joelhos Viver em oração Pai Meu Pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender contigo mais E aprender contigo mais Pai Meu Pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais Me ensina a tua vontade Me ensina a tua vontade Me ensina o que eu ainda não sei Me ensina o profundo, o escondido Quero aprender contigo, Deus Quero aprender contigo, Deus Pai, meu Pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender de ti bem mais Pai, meu Pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais Pai Acordar de manhã e agradecer Viver a vida que o Senhor me deu Eu aprendi contigo, Deus Eu aprendi contigo, Deus Tudo que tem um preço não tem valor Por isso nada paga esse teu amor Eu aprendi contigo, Deus Eu aprendi contigo, Deus Pelo que tenho sempre agradecer Pelo que eu não tenho não sofrer Ser, ser é mais que ter E eu sou filho teu Tu não me amas mais porque sou santo E nem me amas menos porque pego Teu amor é perfeito, Deus Teu amor é perfeito, Deus E aprender bem mais E aprender de ti bem mais Pai, meu Pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais A unidade eu aprendi contigo Amar o amigo e o inimigo Viver em santidade, Deus Que eu não fale nada de mim mesmo Que eu vivo ao meu chamado de joelhos Viver em oração Pai, meu Pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender de ti bem mais Pai, meu Pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais Me ensina a tua vontade Me ensina o que eu ainda não sei Me ensina o profundo, o escondido Quero aprender contigo Quero aprender contigo, Deus Quero aprender contigo, Deus Me ensina o que eu ainda não sei Pai, meu Pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem 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 mais Pai, meu pai, contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender se te vem mais Pai, meu pai, me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais Me ensina a tua vontade Me ensina o que eu ainda não sei Me ensina o profundo, o escondido Quero aprender contigo, Deus Quero aprender contigo, Deus Pai, meu pai, contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender se te vem mais Pai, meu pai, me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais Pai Pai Se alguém tentar te humilhar Porque és crente e crê em Deus Não tem ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar Porque Deus é contigo Deus é contigo Contigo Não tem ouvidos Não te deixe ser levado Te humilhar Te humilhar Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor deixasse ele consumir todos seus bens Jó Não aguentaria Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus Não se corrompe, não 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 Sabe o que aconteceu? Mesmo em meio a tempestade Jó se levantou das cinzas E adorou ao Senhor Tão sócio sobre a terra e adorou E falou pra todo inferno escutar Tu saí do ventre da minha mãe E é tu que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Aleluia 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 Louvado seja o nome do Senhor Deus Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens do seu ungido Tirou tudo de Jó Deixou que o inimigo Matasse os seus dez filhos Deixou ferir com chagas Porém Jó não deu ouvidos E a sua mulher gritou bem alto Amaldiçou esse Deus e morre Como falas uma louca Como falas uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome E louvado, louvado, bendito Louvado seja o nome Receba a cura da sua casa Receba a bênção na tua casa Receba livramento Receba a alegria Seja curado agora Em nome de Jesus E louvado seja o nome Do Senhor Do Senhor Bendito eu O Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Quantas vezes Quisesse então mudar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão Ó irmão Eu sei que foi ruim Mais uma coisa Eu quero te dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Meu Senhor Estende a sua mão Uma vez Outra vez Vai em frente Em frente Um pouco mais Vai Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E glória a Deus E glória a Deus E glória a Deus Eu sei que foi ruim Eu sei que foi ruim Mais uma coisa Eu quero lhe dizer Receba aí Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Estende a sua mão Uma vez Outra vez Vai em frente Em frente Um pouco mais Vai Vai Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E glória a Deus E glória a Deus E glória a Deus Vai Uma vez Uma vez Vai em frente Em frente Um pouco mais Vai Vai Tente Vai Vai Quem sabe hoje aqui Agústias medos vão ter fim E glória a Deus E glória a Deus E glória a Deus Perfeita paz Vai Amém Amém Tente Amém Amém O que é o que é o que é o que é? Onde está aquele brilho dos teus olhos? O teu sorriso não está mais como antes O amor se esfriou, cresceu o ódio E te aprisionou sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu se cumprirá Se a tribulação te derrotou Com certeza Deus não é culpado não E como o amor diz, sempre esteve do seu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair É só pedir por fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus no impossível Vitória vai te dar Até da sepultura Ele faz ressuscitar Olha que Ele está Deus está contigo 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 O Deus no impossível Vitória já te deu Até da sepultura Ele faz ressuscitar Ele faz ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo Deus está contigo Deus está contigo Deus está contigo O Deus no impossível Vitória vai te dar Até da sepultura Ele faz ressuscitar Vitória vai te dar Pode acreditar Deus está contigo 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 Filho meu Não tem, mas não fiques assim Desse jeito O seu clamor chegou O seu clamor chegou a mim Estou aqui Eu sei que o mal Só vive cercando você Na estrada Tentando roubar Tentando roubar sua fé Até desistir Mas não desiste não Sei que é grande O seu problema Mas eu sou o maior que tudo Acalmo esse vento forte E lhe ajudo a prosseguir Como ajudei Os meus servos de outrora Não abandono A quem me clama e chora Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu acalmo o mar Estou na sua frente Eu sou o seu guardião Lhe guardo e lhe seguro E lhe seguro com as minhas mãos Eu sou o maior que tudo E vou lhe abençoar Você vai triunfar Confia, vá em frente Não desista, não se entrega Veja a bandeira Veja a bandeira da vitória Que se é Eu sou contigo E ajudo o universo Toda tempestade Eu faço a cama Eu sou o teu Senhor E te ajudo a toda hora Bem é contrativo É quando eu faço a vitória Quando eu abençoo Ninguém pode intervir Eu sou o Deus Eu sou o teu Deus Eu acalmo o mar Não tem mais o meu filho Eu vim te ajudar Sou o teu corpo seguro Pode confiar Eu sou o maior que tudo Então pra quem é meu? Eu estou com você Eu acalmo o mar Estou na sua frente Sou o teu guardião Me guardo e me seguro Com as minhas mãos Eu sou o maior que tudo E vou me abençoar Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar Sabe por que ele diz assim Eu acalmo o mar Eu acalmo o mar Eu acalmo o mar Às vezes eu me calo Em meio a duras provações Sinto que a voz não quer sair Mesmo assim não tem ninguém pra ouvir Então eu me pergunto Por que estou assim? Por que tenho que passar Por esse mar sem fim? Eu sinto que o Senhor não vai deixar O seu servo aqui se afogar Tudo que acontece é para o bem Dos servos do Senhor O que Deus quiser pra mim eu quero Se preciso eu espero Dentro de mim Eu me calo só pra ouvir Deus falar Às vezes eu me calo E Deus comigo fala No silêncio ouço a sua voz E descanso no cuidar de Deus Então eu me pergunto Por que estou assim? Por que tenho que passar Por esse mar sem fim? Eu sinto que o Senhor não vai deixar O seu servo aqui se afogar Tudo que acontece é para o bem Nos servos do Senhor Nos servos do Senhor O que Deus quiser Eu quero Se preciso eu espero Espero Dentro de mim Eu me calo Só pra ouvir Deus falar O que Deus quiser O que Deus quiser Pra mim Eu quero Se preciso eu espero Espero Dentro de mim Eu me calo Só pra ouvir Deus falar Eu quero Eu quero Eu quero Quando parece que tudo terminou E os seus sonhos se perderam no além A sua vida sem direção está Sem amigos, sem ninguém pra conversar É mesmo assim o retrato deste mundo Jesus falou que seria mesmo assim Mas ele venceu e condição ele nos dá De triunfar e de ser um vencedor Como ele venceu, a sua igreja vencerá Como ele venceu e sobre a morte triunfou Jesus Cristo é Senhor, poderoso, grande eu sou É o escudo de poder Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade Acalma Quando entra na batalha a vitória certa é Ele é o triste poderão que tem todo o poder E nos dá força pra vencer E nos dá força pra vencer Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade Acalma Quando entra na batalha a vitória certa é Ele é o triste poderão que tem todo o poder Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade E nos dá força pra vencer E nos dá força pra vencer Como ele venceu e sobre a morte triunfar A sua igreja vencerá Como ele venceu e sobre a morte triunfou Jesus Cristo é o Senhor, poderoso, grande eu sou É o escudo de poder É o escudo de poder Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade Acalma E quando entra na batalha a vitória certa é Ele é o Cristo poderão que tem todo o poder E nos dá força pra vencer Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade Acalma Quando entra na batalha a vitória certa é Ele é o Cristo poderão que tem todo o poder E nos dá força pra vencer Ele é o Cristo poderão que tem todo o poder Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade E te dá força pra vencer Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce, suave Diz assim, meu filho, eu sou tua saída Quando o inimigo diz Diz assim, meu filho, é o fim da história E quer levar ao desespero O seu coração Deus jamais permitirá Que um filho sem ser da vitória Ele tem todo o poder E a solução Não cega Agora Confia Que a história não vai terminar Nasce Descanse Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz E quando tudo Enquanto tudo enfim Parece acabado Sabe o que acontece? Logo vem o sentimento De perder Mas é Deus Mas é Deus Quem dá A última Palavra Ele ama e sei que vai Lhe socorrer A esperança Em Cristo é certa E nunca E nunca morre Deus não vai deixar você ficar Sofrer Assim Ele tem Nas mãos a chave da Vitória Não desista Meu amigo Não Pois não é O fim E não Não cega Não Não Confia Que a história não vai terminar Assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Não Não Será Agora Confia Que a história não vai terminar Assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Fazendo assim Você será Muito feliz Fazendo assim Você será Muito feliz Acordar de manhã Me agradecer Viver a vida Que o Senhor me deu Eu aprendi contigo Deus Eu aprendi contigo Deus Tudo que tem Um preço Não tem valor Por isso Nada paga Esse teu amor Eu aprendi contigo Deus Eu aprendi contigo Deus Pelo que tenho Sempre agradecer Pelo que eu Não tenho Não sofrer Ser Ser é mais Que ter E eu Eu sou Eu sou filho Eu aprendi contigo Mais Viver em santidade Deus Deus Que eu não fale Nada de mim Mesmo Que eu Viva Meu chamado De joelhos Viver em oração Viver em oração Eu quero Eu quero te Eu quero te agradar Eu quero te agradar Eu quero te adorar Bem mais Me ensina A tua Vontade Me ensina O que eu ainda não sei Me ensina Me ensina O profundo O escondido Quero aprender contigo Deus Quero aprender contigo Deus Deus Pai Meu pai Contigo Eu quero ficar E aprender contigo Mais E aprender E ter te bem Mais Pai Meu pai Me leva A tua Vontade Eu quero te agradar Mais Eu quero te adorar Bem mais Meu Pai Acordar de manhã Me agradecer Viver a vida Que o Senhor Me deu Eu aprendi contigo Deus Eu aprendi contigo Deus Tudo que tem Um preço Não tem valor Por isso Nada paga Esse teu amor Eu aprendi Contigo Deus Eu aprendi contigo Deus Pelo que tenho Sempre agradecer Pelo que eu não tenho Não sofrer Ser é mais que ter E eu Sou filho teu Tu não me amas Mas porque sou santo E nem me amas Menos porque Me pego Teu amor Teu amor É perfeito Deus Pai Meu pai Contigo Eu quero ficar E aprender contigo Amar o amigo e o inimigo Viver em santidade Viver em santidade Viver em santрал Amar o amor E ter Eu quero te agradar mais Amar o amor E aprender contigo Eu me amarelo Me ensina o que eu ainda não sei Me ensina o profundo, o escondido Quero aprender contigo, Deus Quero aprender contigo, Deus Pai, meu Pai, contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender de ti bem mais Pai, meu Pai, me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te amar bem mais Meu Pai Acordar de manhã e agradecer Viver a vida que o Senhor me deu Eu aprendi contigo, Deus Eu aprendi contigo, Deus Tudo que tem um preço não tem valor Por isso nada paga esse teu amor Eu aprendi contigo, Deus Eu aprendi contigo, Deus Pelo que tenho sempre agradecer Pelo que eu não tenho não sofrer Ser é mais que ter E eu sou filho teu Tu não me amas mais porque eu sou santo E nem me amas menos porque pego Teu amor é perfeito, Deus Pai, meu Pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender de ti bem mais Pai, meu Pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais A humildade eu aprendi contigo Amar o amigo e o inimigo Viver em santidade Deus Que eu não fale nada de mim mesmo Que eu viva o meu chamado de joelhos Viver em oração Pai, meu Pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender de ti bem mais Pai, meu Pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais Me ensina a tua vontade Me ensina o que eu ainda não sei Me ensina o profundo O escondido Quero aprender contigo, Deus Quero aprender contigo, Deus Pai, meu Pai Pai, meu Pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender contigo mais E aprender contigo mais E aprender contigo mais Pai, meu Pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te agradar bem mais Pai, meu Pai Se alguém tentar Te humilhar Te humilhar Porque és crente E crer em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar Porque Deus é contigo Deus é contigo Deus é contigo Contigo Não te deixes ser levado pela voz do opressor Ele só sabe A acusar Não te rendas Porque ele já perdeu Ele já perdeu Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras Que ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor deixasse ele consumir todos seus bens Jó Não aguentaria Não aguentaria Mas o homem que é fiel do seu propósito e teme a Deus Não se corrompe Não 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 Mesmo em meio a tempestade Jó se levantou das cinzas E adorou E adorou Ao Senhor Tão só se sobre a terra e adorou E falou pra todo inferno escutar Tu saí do ventre da minha mãe E é tu que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus griteu e ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens do seu ungido Tirou tudo de Jó Deixou que o inimigo Matasse os seus dez filhos Deixou ferir conchagas Porém Jó não deu ouvidos E a sua mulher gritou bem alto Amaldiçou esse Deus e morreu Como falas uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome E louvado, louvado, bendito Louvado seja o nome Receba a cura da sua casa Receba a bênção na tua casa Receba livramento Receba a alegria Seja curado agora Em nome de Jesus E louvado seja o nome Do Senhor Do Senhor Do Senhor Bendito é o Senhor Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia 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 Quantas vezes Quisesse então mudar Teu pensar, teu modo de agir E ao sentir que nada adiantou Foi tudo em vão Ó irmão, eu sei que foi ruim Mais uma coisa, eu quero te dizer Deus te ama, assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor, estende a sua mão Uma vez, outra vez Vai em frente, entende Um pouco mais, vai Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim De glória mais, perfeita paz Quantas vezes quisesse então mudar Teu pensar, teu modo de agir E ao sentir que nada adiantou Foi tudo em vão Foi não Ó irmão, eu sei que foi ruim Mais uma coisa, eu quero lhe dizer Deus te ama, assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor, estende a sua mão Oh, uma vez Outra vez, outra vez Vai em frente, entende Um pouco mais, vai Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim Muitas angústias vão ter fim Igual para a sua perfeita paz Uma vez, outra vez Vai em frente, entende Um pouco mais, vai, vai, vai Vai em frente, entende Um pouco mais Amém 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 Se inscreva no canal